Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo de lucrando com as sobras, né? Não vai ser bem lucrando com as sobras porque eu vou precisar usar aqui, ó, vou abrir aqui esse oro roma na cor bordor de um quilo, tá? E vou aproveitar aqui essa sobra de barroco que ele é o barroco Malbec, né? O Malbec na cor 9253 que sobrou aí do último vídeo, né? Do jogo de passadeira e vou estar usando também esse verde aqui, né? Que ele é o 929391, esse aqui. E essa sobra de barbante cru que ele tá, que ele tem ainda 400 gramas de barbante aqui. Bora ver o que eu consigo fazer com esses 400 gramas de barbante. Esse Malbec aqui nesse barroco e esse vinho aqui, ó, que ele casa muito bem com essa cor. Olha só. Tá vendo? Vai ficar um jogo. Vou ver o que eu consigo fazer aqui. Vou fazer um jogo econômico, né? Provavelmente um jogo de banheiro mare. Bora ver o que eu consigo fazer aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto mostro pra vocês o que é que eu consegui fazer com a minha sobra aqui. Lembrando que só esse aqui é sobra, tá? Esse aqui eu não cobrei. Eles são sobra, mas eu não cobrei no último jogo, tá bom? Então eu vou tá cobrando nesse jogo agora e vou tá tirando aí um pouco de lucro a mais sobre o jogo de cozinha que eu mostrei no último vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, voltei aqui com minhas bases já prontas. Tô usando a agulha 3,5, né? E olha como ficou linda aqui essas bases. Ó, com o barroco aqui, o Malbec, que sobrou do jogo de cozinha. Fiz base pra um jogo de banheiro 3 peças do jogo mare. E ainda me sobrou aqui, ó, sobrou ainda barbante aqui, barroco, que dá talvez pra fazer uma outra base dessa, né? E agora eu vou dar continuidade aqui usando o cru, tá? E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando aqui o meu jogo, se esse cru vai dar ou não. Lembrando que aqui eu tenho 400 gramas de cru, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltei aqui com as minhas bases prontas, ó. Passei o cru aqui, ó, 5 voltas do cru aqui no tapete, ó, tampa do vaso e o pé do vaso, gente, tá bom? Aí agora eu vou dar início aqui, ó, com esse barbante aqui. Agora eu vou dar início aqui com o bordô, tá? Da Euro Roma. O número aqui é 10,50, o número da cor, tá? Aí eu vou dar início aqui, daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês como que tá ficando aqui o meu jogo de banheiro, tá? Jogo de banheiro Mari nessa cor aqui, tá bom? Gente, voltei pra mostrar pra vocês o erro que eu cometi. Olha só, eu fiz aqui, ó, a tampa do vaso, tá? Já passei aqui o cru, já passei o bordô, né? E aí, o que acontece? Fiz também o tapete, olha, o tapete tá aqui pronto e o pé do vaso, olha só como é que eu fiz, igual a tampa do vaso. Era pra fazer com encaixe, gente, era pra fazer assim, ó, e vim com aquele encaixe aqui, né? Então, eu não vou desmanchar esse aqui, como eu tenho material ainda, e o cru, esse aqui, esse vinho aqui mesclado, tudo vai dar? Então, eu fiz mais um square, olha só. Aí eu vou fazer aqui o pé do vaso com encaixe e vou guardar essa tampa do vaso aqui, essa base, pra eu tá fazendo um outro jogo, tá? E agora eu vou produzir aqui esse aqui e daqui a pouco eu volto com o meu jogo de banheiro já finalizado, tá bom? Então, é isso, gente, daqui a pouco eu volto. Oi, gente, voltei aqui com o meu jogo de banheiro já pronto, olha só que coisa mais linda essa cor. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu gastei, né, pra tá fazendo esse jogo aqui. Ó, vocês lembram que tinha 100 gramas do barbante aqui, barroco, da cor 9253, ó, e eu fiz aqui os square pra o jogo, 7 square. Ainda fiz mais dois aqui, que foi aquele lá que eu errei, ó, da tampa, tá bom? E aí, eu fiz esses dois aqui e ainda metade aqui, ó, de outro, tá? Aí, eu só vou usar mais um pouquinho aqui pra poder fazer outros square pra continuar esse jogo aqui. Aí, do verde também, eu gastei bem pouquinho do verde, eu gastei só 34 gramas. Pra os square desse daqui, eu gastei 39 gramas, tá? Do vinho. Do verde, eu gastei 34 gramas. Do cru, eu gastei 150 gramas, do cru, tá? E do vinho, eu gastei 440 gramas do vinho, tá bom? E aí, gente, vou mostrar, abrir pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu vou abrir aqui o tapete da... a tampa do vaso, né? Olha só. Eu fiz um pequeno erro aqui nele, aqui, ó. Que aqui, nesse lugar, era pra ter colocado dois desse daqui, ó. Um desse lado e outro desse. Eu coloquei só um no meio, então ele ficou meio assim, ó. Tá? Meio cofado assim, mas não ficou muito não, tá? Quando a gente arruma, quando coloca no vaso, ele fica bom. Só essa parte do verde ficou meio alta assim, mas ficou legal. Ó, aqui a redinha, fiz com cru, tá bom? Com a regulagem aqui também, ó. Tá tudo arrematado já, coloquei a pérola. E a tampa do vaso, ele ficou na medida de 56 por 47 e ficou pesando 268 gramas, tá bom? Aqui a tampa do vaso. Aí, aqui, ó. O tapete... Aconteceu a mesma coisa que a tampa do vaso. Mas quando ele coloca no chão que arruma, ele fica legal. Eu acredito que quando lavar ele aqui a primeira vez, ele vai melhorar, tá bom? Era pra ter colocado aqui, ó. Fica uma dica pra vocês. Em vez de colocar um aqui, coloca dois. Um desse lado e outro desse lado. Né? Todos os outros meus eu fiz assim. Eu não sei por que esse eu fiz desse jeito aqui. Achei que tava perto. Então, eu coloquei só um aqui, ó. Mas aí, no meio, ele fica meio assim, ó. Tá vendo? E aqui o tapete, ó. Mesmo assim, ele ainda ficou bem bonito. Aqui nessa parte, ele ficou bem assentadinho, ó. Foi só esses squaremen que ficou meio assim, subindo um pouco. Mas tá bonito aqui. Ele ficou, o pé do vaso ficou de... Aqui é o tapete. De 66 de comprimento por 44 de largura, tá bom? E ficou pesando 285 gramas o tapete. O pé do vaso, eu fiz ele certo. Eu já não fiz igual os outros. Eu coloquei um de um lado, outro do outro. Não sei o que aconteceu, que eu me atrapalhei naqueles dois lá, tá? O pé do vaso, gente, já ficou bem bonito, ó. Bem certinho. E eu fiz ele com 49 por 49. O tamanho dele ficou 49 por 49. Ficou pesando 226 gramas, tá bom? Esse aqui é o tapete do pé do vaso. E aí, os três, gente, eu vendo eles por 130 reais. Esse conjunto Mario eu vendo por 130 reais. Lembrando que aqui é sobra daquele jogo de passadeira. O verde também eu tinha usado um pouco, mas ele é sobra também. Só que, assim, eu não cobrei todo o cone, porque era de 452 metros, né? Acho que é 452, deixa eu ver. Isso mesmo, 452 metros. Então, esse aqui, o Malbec é sobra e o Cru é sobra, tá? Então, eu já lucrei um pouco aí. Digamos que eu gastei aí... Eu nem fiz as contas, mas eu gastei por volta de 30 reais, mais ou menos, 40 reais pra fazer esse jogo. Então, eu tô lucrando aí de 80 a 90 reais, tá? Nesse jogo aqui. E o vinho é esse aqui, ó. Eu não lembro se ele é vinho ou se ele é bordô. Deixa eu ver, mas acho que é bordô. É bordô, ó. O bordô da Euro Roma, tá? Ele tava fechado. Mostrei pra vocês aí que ele tava fechado. Caiu ali a linha. Mostrei pra vocês aí que ele tava fechado, então ele não foi sobra. Mas ficou bem bonito o jogo. Vou mostrar aqui... Colocar aqui no chão pra mostrar pra vocês melhor como que ficou, tá? Vou deixar passando aí no final. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pra inspiração aí, pra mais uma cor, ó. Linda essa cor, né? Eu amei. E tô fazendo ali outro já de outra cor, que trago no próximo vídeo pra vocês verem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí